Tu dizes que sou graciosa, como se fosse uma mariposa Adoro ver-te quando tu sorris, tu deixas-me feliz O coração bate forte, sempre que tu passas por mim E eu sinto que tenho sorte, por te ver sorrir assim Tão depressa, vamos mais além, nós os dois, sabe tão bem Vê um mundo tão maravilhoso, eu não quero mais ninguém Solta a magia, tu e eu somos magia Solta a magia, tu e eu somos magia